E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez gravando aqui para mostrar para vocês, pessoal. O aspecto legal do azulejista, do acabamento do profissional é o seguinte, pessoal. Você não precisa ter um produto sempre de 100%. Precisa ser sempre um produto retificado para o serviço ficar bem feito. Mesmo um revestimento bold, revestimento cerâmico convencional, se o profissional for bom, ele faz um acabamento de primeira. Esse revestimento aqui atrás de mim, pessoal, é um revestimento bold. Mas se ele for bem assentado, pessoal, nem parece. Depois de rejuntado, fica show de bola. Esse aqui é o serviço que eu vi, gente. Show de bola. Esse revestimento aqui, para vocês terem uma referência de marca. Esse revestimento aqui é o revestimento da Encefro. Assim, é um revestimento aparentemente comum, convencional. Mas dá uma olhada nos detalhes. Essa pastilha é uma pastilha da Eliane. Bem, no revestimento bold, fica top de linha. Você fazendo essa diferença de decoração, pessoal, onde você chega, o que você vai reparar? Nos acabamentos. Você vai reparar o seguinte. Olha que pastilha bonita assentada no revestimento bold. Tá vendo? Olha só. Se todo esse ambiente fosse só esse revestimento bold aqui, conjunto de três, você já teria uma impressão. Pô, ficou bem feito, mas um revestimento bold. Mas você chega aqui, pessoal, você se depara com isso aqui. Uma mistura de materiais nobres, pastilha, revestimento. Isso aqui completa o ambiente. Entendeu? Com um bom profissional por trás desse assentamento aqui, então fica 100%. Fica show de bola. Então, pessoal, é o que nós sempre dizemos. A escolha do material é bom? Beleza. Vai lá, escolha os materiais que você confia, que sejam bons. Mas a escolha do profissional, pessoal, é 90% do negócio. Então, assim, indicação para o consumidor. Sempre que você for procurar boas marcas, para na hora de comprar, na hora de investir, também procure bons profissionais na sua cidade. Procure saber, pessoal, na sua região aí, bons profissionais que já atenderam seus amigos, parentes, ou que sejam indicações do lojista. Procure ir na obra que ele já executou. Procure ir nas redes sociais, referências dele, de obras que ele fez. Converse com o profissional quando você for contratar. Olha, você pode me indicar um cliente seu que possa te dar a referência? Depois de todo esse levantamento, pessoal, aí você encontra o profissional, e aí o cliente vai ter essa dimensão aqui. Serviço bem feito, serviço caprichado, show de bola. Isso é uma indicação que a gente dá para o consumidor, pessoal. Por quê? Porque o consumidor reclama muito de mão de obra no Brasil. E, claro, tem muita gente que segue as orientações, tem gente que não segue. Então, assim, é por isso que a gente dá essa indicação. Para você sempre estar aí correndo atrás de ver o que é melhor em materiais, mas também de bons profissionais na área. Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um lojista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!